Falem comigo, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Everton Santana, panificador, dono das padarias Pondoro aqui em Jundiaí. E venho falar um pouquinho pra vocês sobre algo que tem me chamado a atenção, que no meu Instagram tá bombando de perguntas todos os dias, que é a alta rotatividade no nosso mercado, no nosso setor. Eu diria que isso não acontece só na panificação. Depois da pandemia, em todos os setores praticamente, é uma reclamação constante. E eu vou te passar a minha opinião nesse vídeo. Espero que você goste. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal. E saiba que eu tô falando de gestão todas as semanas, gerando conteúdo na minha plataforma de educação. A maior plataforma de educação pra pessoas que trabalham em padaria no Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá tem curso não só sobre gestão financeira, RH, nutrição, visão de negócio, mas também de padaria, de confeitaria, de pizzaria, de salgados. Então, tenho certeza que você vai gostar. Entra lá nessa comunidade com a gente. Galera, o que tá acontecendo que tá todo mundo reclamando que não tem mão de obra? Eu quero trazer pra você o contexto do que nós estamos vivendo hoje em 2022. Quem tá aqui, ó, no mercado, vivendo como eu, de negócio, de um negócio tão lindo que é uma padaria. Na minha opinião, a pandemia, ela não criou esse processo, mas ela intensificou. Que é o processo de busca por um propósito na vida. Depois de ver tanta gente perdendo as suas vidas nesses últimos anos, as pessoas estão buscando novos significados pro seu trabalho e pra sua forma de viver. Isso acontece não só nas padarias, isso em todos os mercados, na minha opinião. Mas o que me chama atenção, eu fico feliz por estar podendo oferecer pras minhas equipes algo diferente, com o nosso trabalho digital, engajamento dentro da causa que a gente tem, que é ajudar as pessoas, está faltando um pouco mais de flexibilidade nas padarias. Eu acho que não dá mais pra trabalhar sem um motivo. As pessoas não são mais como antes, como 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa padaria, onde, por exemplo, alguém vinha trabalhar comigo no balcão. Então, eu recebia muitas pessoas, como eu sou da Bahia, minha família é de lá, eu recebia muitos nordestinos que chegavam na padaria, começavam a trabalhar na faxina ou no balcão, e logo eles queriam ascender na profissão, dentro da padaria, na empresa, pra confeitaria ou pra padaria, almejando maiores salários e maiores oportunidades. Isso era muito comum. Por que hoje a gente não vê mais isso? Porque as relações estão diferentes. Trabalhar com tanta determinação, com tanto afinco, todos os dias, por vários anos, não é mais um objetivo da maioria das pessoas. Hoje, principalmente os mais jovens, eles vão trabalhar, sim, com muita determinação, vontade e coragem, desde que você mostre pra eles o porquê deles estarem fazendo isso. E eis o nosso maior trabalho, que é engajá-los dentro desse propósito. Isso é entregar pra equipe algo que tem muito valor. Quando eles se sentem parte do nosso projeto, o nosso projeto nunca deve ser voltado pro dono, pra padaria enriquecer, pra Weber, pra montar mais lojas, nada disso. E sempre pro desenvolvimento deles, porque uma grande queixa das pessoas é que falta oportunidade de desenvolvimento, de uma carreira dentro de padaria, e eu tenho que aceitar que as pessoas não estão erradas. Então a gente tende a julgar ou a colocar a culpa no mercado, achando que é o salário que desmotiva as pessoas que trabalham na padaria. Na minha opinião, é falta de reconhecimento, é falta de olhar no olho, de respeitar as pessoas, conversar com elas, ouvir o que elas estão querendo da gente, porque nós temos aqui um ambiente muito favorável a desenvolver qualquer competência nas pessoas, na vida delas. Então quando a gente tem uma causa maior, e a gente apresenta isso pro time, e o time quer crescer, quer se desenvolver, quer prosperar, quer que a sua família cresça também, aí sim, ele se sente parte, atuando numa empresa que pensa nisso, e aí com muitos valores, pensando também na sociedade, hoje em questões ambientais, são respostas que eu não estou vendo as padarias entregar pra quem trabalha nelas, que é o público interno da gente. É muito importante a gente fazer isso, porque o trabalho em padaria, hoje, ele perdeu um pouco do significado. Aquela historinha de que você vai trabalhar bastante, porque um dia você vai virar o gerente, se você trabalhar muito mais com os outros, eu já falei isso muitas vezes, não funciona mais, as pessoas não querem mais isso, isso não tem sentido. Então pra que o nosso trabalho dentro da padaria faça sentido novamente, eu acredito que a gente tem que pensar em primeiro lugar, no nosso time, olhar pra eles em como a gente pode desenvolver eles em todas as áreas da vida, não só na área profissional, mas sim na área de relacionamento, como que eu posso ajudar quem trabalha comigo a ter uma vida mais equilibrada. Então é algo que as pessoas buscam muito hoje em dia também, essa harmonia entre o trabalho, a vida pessoal e o trabalho, pra que não haja perdas significativas. A gente tem visto muito isso acontecer nos últimos anos. Então a pandemia intensificou, porque as pessoas ressignificaram muitas coisas. Elas não estão mais dispostas a largarem as suas vidas por uma causa que não é delas. Então na minha opinião, a gente precisa ressignificar a nossa missão na padaria e os nossos valores, pra engajar o nosso time e fazer com que eles peguem a nossa padaria e abracem a causa. Aquele sentimento de dono, eles só vão ter se eles se sentirem parte. se eles sentirem que eles são os donos e que o resultado pra padaria sendo positivo também vai transformar a vida deles e a vida de outras pessoas. Então essa é a minha opinião. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos entregar mais sentido pra toda a planificação brasileira. Beijo, galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto